Em Patinga, no Vale do Aço, morreu o motociclista vítima de um acidente hoje na rotatória entre os bairros Veneza 1 e Caravelas. Josué Matias de Oliveira tinha 51 anos. Ele ficou gravemente ferido na colisão da motocicleta que ele pilotava contra um carro de passeio conduzido por uma mulher de 22 anos. A motorista informou aos policiais militares que fazia o contorno na rotatória em direção ao bairro Caravelas e que ao passar próximo ao acesso para a avenida Macapá, no bairro Veneza 1, o piloto fez uma conversão e para acessar a via não teria usado a seta para sinalizar a manobra, atravessando então a frente do carro. A condutora disse ainda que não teve tempo hábil para frear ou desviar. Na motocicleta também estava o filho do seu Josué, um adolescente de 15 anos que sobreviveu.